Fala galera, beleza? Moro ou dinheiro na área? Como não fazer um vídeo? Como não falar do movimento de IRB do dia de hoje? Impossível, tá? Então olha, direto e reto, hein? JP Morgan vê desafio para lucro, é o JP Morgan, hein? E corta IRB à venda após rali. A ação cai 4,6% e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Tá? Lembrando, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga lá no Instagram, RoboPayPeter, entre no Telegram, link na descrição, também pode virar membro do canal ou acessar meu curso aí por assinatura, para você ficar craque do mercado financeiro, acessível para todos os bolsos aí, tá? O rebaixamento ocorre após uma alta de 28% desde maio, ante 4% do Ibovespa, tá? Com IRB subindo 65% e mais uns quebradinhos, né? Apenas em agosto. Vamos ver o que eles estão falando por aqui, tá? Então teve a recomendação reduzida de neutra para underweight, ou seja, de venda basicamente, né? Exposição abaixo da média do mercado, né? Com o preço-alvo de 44%, que é um preço que já estava para trás, cerca de 9% abaixo do fechamento da última terça-feira, que foi mais ou menos a região que chegou hoje, eu já vou mostrar para vocês, tá? De 48,20. Com isso, os ativos IRB fecharam, então, embaixo de 4,61, mas deixou um sinal interessante, tá? O rebaixamento ocorre após uma alta de 28%, blá, 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 blá. Jeremy Grespam e equipe, analistas que assinam o relatório, destacaram que o rebaixamento ocorre pelos seguintes fatores, tá? Limitação para surpresas com lucros, mas a gente já ouve isso daqui, ó, há muito tempo com IRB e subiu o que tinha que subir agora em agosto, tá? O consenso já prevê um retorno sobre o patrimônio líquido tangível de aproximadamente 26% para 2025, limitando espaço para surpresas positivas. Olha, galera, marca essa frase aqui, viu? Limitando espaço para surpresas positivas, aí daqui a pouco a empresa começa a pagar provento. Depois vocês veem o que acontece. JP Morgan ressalta que embora os preços permaneçam disciplinados, é difícil acreditar que o ambiente de lucratividade será sustentável no médio prazo. Valuation em relação a concorrentes. O IRB está sendo negociado a um múltiplo de 7,7 vezes a relação de preço-lucro para 2025, o que representa um prêmio em relação a ações do setor financeiro como bancos tradicionais, caso de Itaú, e não bancário como Porto Seguro, 20% de ROE, enfim... Olha, galera, está comparando com o Itaú e uma seguradora, né? IRB é ressegurador. Vou até passar reto aqui, tá? Desaceleração de crescimento de prêmios. Vamos ver o que eles estão falando aqui, ó. Crescimento dos prêmios do setor brasileiro está em desaceleração, especialmente no segmento rural, que pode impactar negativamente o desempenho do IRB a curto prazo. A curto prazo, hein, galera? Ah, que palavra linda, né, nesse momento. Dane-se, né? Aponta os analistas, né? De acordo com a SUZEP, os prêmios cedidos ao resseguro pelas seguradoras primárias atingiram 8,6 bi no segundo trimestre de 2024. Isso implica um leve crescimento de 2% na base anual e uma desaceleração significativa em relação a 10, 30% em 2021, 2023. Essa desaceleração, em nossa visão, é explicada principalmente por prêmios rurais mais fracos, que é um subsegmento importante para resseguro, cerca de 15% do mercado. À medida que a indústria desacelera, o banco vê menor chance de IRB surpreender no crescimento dos prêmios domésticos no curto prazo, que tem sido um ponto de atenção aos investidores. Mas, novamente, curto prazo, né? Para o banco, né, embora o ambiente de preço tenha sido favorável, a sustentabilidade dessa lucratividade a médio prazo é questionada, especialmente com a desaceleração do crescimento do setor. Entre as seguradoras restadas na B3, o JP Morgan ressalta a preferência por PS e SA3, hein? Olha lá, depois o BB Seguridade. E, por último, o IRB, que não é uma seguradora, né? Mas, enfim, aí tem que falar com o JP Morgan, avisa eles lá, tá? Olha, IRB Brasil, hein, galera? Tome cuidado, hein? O papo de alta da Selic acaba influenciando um pouquinho aí positivamente a IRB. Não acho que é o principal motivo pra você olhar pra ela. Mas, olha, a IRB esticou pra caramba, galera. Entre mínimas e máximas aqui, 90%, tá? Mas pra não falar 91, né? Agora ela faz um repique na região do 43,50. E olha o candle diário que ficou, pelo amor de Deus, engoliu a venda, tá? Voltou pro preço de abertura. E aí você pode até falar, pô, abriu aí por conta do papo do JP Morgan, tá? E foi uma grande realização. Lembre-se, galera, 168 milhões de volume no dia de hoje. Na primeira hora, 62 milhões com esse candle grotesco de queda, tá? Então, vou falar o quê? Deu repique que era necessário, né? Era o óbvio, né? O não óbvio seria continuar subindo em linha reta, tá? Temos 4,61 de queda. De um ativo que chegou a bater hoje, mais de 9%. Mais de 9%, tá bom? IRB chegando de volta na região do 46,40, tá? E IRB apontando pro alto, na minha opinião. IRB dando mais uma oportunidade pra quem não comprou lá na baixa, tá? Claro, pode ser que chegue amanhã e despenque de novo. Pode ser que chegue amanhã e dê uma foguetada. Semana tá no negativo aí de 7,84 de queda, tá? Aí você vai falar que IRB não subiu um monte. Galera, até 40,50 ainda é repique. Ainda é normal, ainda é natural, ainda é esperado. Pra depois uma aceleração aqui de fundo ascendente. Pelo amor de Deus, tá? Então cuidado com um pregão, tá? Que muda tudo sua perspectiva. Eu acho superigoso. Imagina quem ficou aqui nos 30 primeiros minutos do Ibov no dia de hoje. Vendo aqui IRB chegar a bater 9,44 de queda. Aí vendeu e se arrependeu. Porque o ativo foi lá e subiu uma lapada. Tá? Então tome cuidado. Dia 20 de setembro tá chegando. Que é justamente depois do corte de juros do FED. E devem chegar números, né? De julho, tá? Primeiro mês do terceiro trio. De olho, hein, galera? De olho. IRB, na minha opinião, ainda é compra. Não é recomendação. Nós já seguimos aportados por aqui. Deixem seus comentários, suas opiniões. Vire membro. Tamo junto.